6 Vegetais Cetogênicos que você pode comer quando quiser Todos os vegetais têm alguns carboidratos, mas em certos vegetais, os carboidratos são tão presos na fibra e rodeados de vitaminas, minerais e nutrientes que são efetivamente cetogênicos. Se você não gostar de um ou mais vegetais nessa lista, então você ficará feliz em saber que novas pesquisas estão mostrando que você pode reeducar o seu paladar com mais facilidade do que você imagina. Nunca é tarde demais para aprender a gostar do que te fará bem, não é verdade? Outra maneira de comer esses vegetais, mesmo quando você não os ama, é refogá-los em manteiga, sal e pimenta e temperá-los a gosto, o que o tornará mais fácil de comer. No geral, esses vegetais vão ajudar a manter a maioria das pessoas em cetose. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje, junte-se a mim se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei. E vamos para a lista de 6 vegetais cetogênicos que você pode comer o quanto quiser, mais um bônus que revelarei apenas no final desse vídeo. O que determina se você terá bons resultados na dieta cetogênica é o quanto você entende os alimentos que você deve comer. O que significa que é muito importante que você coloque alguns vegetais na dieta cetogênica. Mas espere, pois na dieta cetogênica nem todos os vegetais vão te ajudar. Na verdade, alguns até atrapalharão a sua dieta. Por quê? Porque alguns vegetais contêm carboidratos. Esse carboidrato encontrado em alguns vegetais podem te tirar do estado de cetose sem você perceber. Mas agora você deve estar se perguntando. Carboidratos são encontrados em pão, massas e doces. O que eles estão fazendo em vegetais? Eu não posso te dizer o porquê eles estão lá, mas apenas estão. Eles não são como os carboidratos encontrados no pão, por exemplo. Mas eles estão lá dependendo do vegetal. Então, a seguir, vou compartilhar com você os 6 vegetais que você pode comer com segurança na dieta cetogênica. Uma regra muito importante em ter em mente é que se o vegetal for cultivado acima do solo, como o espinafre, por exemplo, então tem grandes chances que você possa comer na dieta cetogênica. A única exceção a essa regra é o alface, que se você comer demais, pode facilmente tirar você da cetose. Agora, se o vegetal cresce debaixo do solo, você deve ficar longe. Sabendo disso, vamos para a nossa lista. O primeiro vegetal da nossa lista é o espinafre. O espinafre é um dos melhores vegetais para utilizar na dieta cetogênica. Pode ser usado em saladas, assado em carnes, salteado ou em creme. Uma receita cetogênica muito saborosa que você pode fazer é o creme de espinafre. A receita que você verá a seguir é uma maneira simples e gostosa de adicionar bons micronutrientes na sua dieta cetogênica. Ingredientes 2 colheres de sopa de alho, meia cebola picada, cerca de 500 gramas, 300 ml de creme de leite fresco, 100 gramas de queijo parmesão ralado e sal e pimenta a gosto. Primeiro, refogue o alho e a cebola com azeite de oliva por cerca de 2 minutos. Em seguida, adicione o espinafre bem moído. Coloque em fogo baixo, feche a panela e espere por cerca de 5 a 8 minutos. Após esse tempo de espera, adicione o creme de leite juntamente com o queijo ralado. E para finalizar, use sal e pimenta a gosto. Esse creme de espinafre pode ser combinado com carne e adicionar bacon também. O segundo vegetal da nossa lista é a couve-flor. A couve-flor pode ser facilmente um substituto do arroz. Sem dúvidas, ela é um excelente amigo da dieta cetogênica e oferece um excelente sabor e nutrição. A couve-flor é um vegetal leve e extremamente versátil. Basta ralar em um processador de alimentos e cozinhar na manteiga ou óleo de coco na frigideira. A couve-flor ralada e misturada com o queijo ralado e ovos pode ser assada para reproduzir uma massa de pizza nutritiva. Queijo e outras excelentes coberturas podem ser adicionadas como orégano e manjericão. Agora vamos para o terceiro vegetal da nossa lista que é a abobrinha. A abobrinha é o rei dos vegetais na dieta cetogênica. Você pode fazer abobrinhas como batatas fritas ou até mesmo como um creme como na receita do espinafre. A abobrinha tem muito menos carboidratos do que muitos outros tipos de abóbora, fornecendo apenas 3 gramas de carboidratos por xícara. E também é uma excelente fonte de vitamina C. Agora vamos para o quarto vegetal da nossa lista, o pepino. Os pepinos são principalmente água e contêm apenas 1% de carboidratos. O seu alto teor de água os tornam muito refrescantes e combinam perfeitamente uma salada. Suas sementes e cascas são as mais densas em nutrientes, então é mais indicado comê-las inteiras. Agora, em termos de benefícios para a saúde, estudos mostram que consumir pepino melhora a circulação sanguínea, melhora o trânsito intestinal e melhora a saúde da pele, unhas, olhos e cabelos. Uma receita muito simples e rápida que você pode adicionar à sua dieta todos os dias é 1 pepino inteiro, 1 cebola, sal, azeite, vinagre e pimenta do reino a gosto. Agora vamos para o penúltimo vegetal da nossa lista que é o repolho. O repolho é outro vegetal ótimo na dieta cetogênica. Além de um alto teor de fibra e baixo teor de carboidratos, é excepcionalmente rico em vitamina C, mas tem atraído mais atenção devido a seus fitoquímicos poderosos. Estudos mostram que esses fitoquímicos podem combater o câncer e doenças cardíacas. Além disso, o repolho é um ingrediente versátil que você pode usá-lo para fazer sopas, ensopados, frituras, salada e muito mais. Agora vamos para o último vegetal da nossa lista que é o feijão verde. O feijão verde pode ser assado, cozido no vapor ou ensopado, mas sempre tem um gosto melhor quando é preparado com algum tipo de gordura, como a gordura do bacon ou manteiga, por exemplo. Uma receita com feijão verde que particularmente acho muito saborosa é a seguinte. Ingredientes. 1 pacote de feijão verde, meia cebola, 4 dentes de alho, sal a gosto, 1 pacote de requeijão, 100 gramas de queijo coalho cortado em cubos, 2 colheres de azeite de oliva e cheiro verde a gosto. Modo de preparo. Coloque o feijão verde na panela de pressão e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Retire do fogo e escorra o feijão. Em seguida, corte a cebola e o alho em pedaços bem pequenos. Refogue no azeite de oliva com sal a gosto, acrescente feijão e misture. Em seguida, acrescente o requeijão, o queijo coalho, o creme de leite e o cheiro verde. Essa receita é muito fácil, prática e muito saborosa. É muito importante entender que todos esses vegetais têm carboidratos. Eles apenas têm uma quantidade menor do que os outros alimentos. Então, desde que você não esteja comendo um campo de futebol inteiro deles, os carboidratos encontrados nos vegetais ajudarão na digestão, saciedade e principalmente manter você em cetose. Lembre-se, na dieta cetogênica, a regra geral é que você precisa ficar abaixo de 20 gramas de carboidratos diariamente. Então, alguns carboidratos não são ruins na dieta cetogênica, especialmente quando eles vêm de vegetais com baixo índice glicêmico. Para ter uma ideia melhor do que você pode comer na dieta cetogênica, confira nosso desafio de 28 dias, onde orientamos pela dieta cetogênica o que você deve fazer ou não fazer para emagrecer de forma correta. É só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, basta clicar no botão de gostei aqui abaixo e se inscrever no canal. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!